Olá gente fina, Deus abençoe a sua vida, feliz 2022, cara, que você tem um ano de sucesso, de muita paz, de muito amor, de muita prosperidade, de muito sossego, tamo junto parceiro, seja bem-vindo ao maior canal de promoções do Brasil, deixa seu like, se inscreva, Twitter, Discord e Telegram de promoções na descrição, hoje tem a nossa live com sorteio, às 18 horas você não pode perder, bacana? A gente está aqui pessoal, nesse primeiro de janeiro, o primeiro dia do ano de 2022, a gente está aí na loja da Epic Games, Epic que o cupom de 40 reais está valendo até o dia 6 às 1h, então você tem até o dia 6, 1h da tarde, horário de Brasília, para que você compre com os 40 reais de desconto a cada compra acima de 60 reais na Epic Games, tá? Então está aí para você estudar, a gente está aqui na Epic, eu já tinha mostrado no outro vídeo, eu acho que o principal jogo que está muito valendo a pena aqui na Epic tem sido o Red Dead 2, por 119 menos 40, você vai pagar nele 79, é um preço muito bom, o jogo é uma obra-prima, você não pode perder, você tem que jogar esse jogo, tem o Cyberpunk aí saindo a 60 reais com desconto, o Valhalla também a 60, você tem o Horizon Zero Dawn a 60 reais, você tem o novo BF 2042 a 164, com o cupom saia 124, você tem o Far Cry 6 saindo por 122 com cupons, ó, BF 2042 assim como o Valhalla, eu recomendo para que tenha realmente uma 2060 para cima, porque esses dois jogos são muito pesados para placas de entrada, tá? Então fica aí a minha dica, e a grande novidade desse vídeo é a trilogia do Tomb Raider, que a Epic está dando 0800 de graça para você pegar, cara, sensacional essa campanha da Epic, ela deu um jogo grátis durante o mês de dezembro, se não me engano, do dia 15 de dezembro ao dia 31 de dezembro, né, dia 30 de dezembro, foram 15 jogos de graça, e no último dia ela deu essa trilogia do Tomb Raider, tá? De parabéns, né, teve muita coisa interessante que ela deu de graça, e aí você tem o Tomb Raider de 2013, né, que é o Definitive Edition, você teve o Rise of the Tomb Raider, né, que foi ali de 2015, e você teve o Shadow of the Tomb Raider ali, é, que foi um jogo ali de 2018, que eu ainda nem voguei, cara, eu vou voguei, eu voguei o primeiro, eu voguei o segundo, o terceiro, eu não cheguei a voguei, com certeza eu vou baixar e vou brincar, então tá aí 0800, eu não tenho PC, eu posso pegar esses jogos? Pode, basta você criar uma conta na Epic, através do seu celular, do seu smartphone, você resgata os jogos, quando você tiver o PC, basta você logar, você baixar o aplicativo, né, o launcher da Epic, logar com a sua conta, que na biblioteca vai ter esses jogos jogos para você baixar e voguei, bacana, muito legal, muito interessante, a gente tem o novo God of War saindo dia 14, cara, daqui a duas semanas com certeza eu vou voguei, eu vou testar bastante para vocês, e não tá funcionando o cupom, uma pena, né, os lançamentos eles não permitiram no cupom, mas a gente vai brincar com vocês no novo God of War, muita coisa interessante na Epic, mandou muito bem nesse fim de ano, o GTA V também tá R$ 34,99, tá com preço razoável, e eu tô aí para vocês estudarem, bacana, a GOG.com também é uma outra loja de games que tá dando vários jogos indies menores de graça, cara, é 0800, basta você criar uma conta lá e resgatar os jogos, vou deixar o link para você aí, de graça, compensa, né, tem injeção na testa, então eu não conheço esses jogos, eu nunca joguei, mas já é 0800, são jogos mais antigos, tem alguns mais novos, são jogos menores, né, indie, mas cara, compensa, né, você depois dá uma bisoiada. Na Amazon agora, nesse dia primeiro, a gente flagrou essa promoção aqui do monitor AOC Eigan de 32 polegadas, o painel dele é VA, ele é curvo, 165 Hz, 1 MS, saindo a R$ 1.789 no cartão com frete para quem é Prime, interessante, é um preço realmente legal, o monitor tem uma qualidade bem decente, tem um RGB aí atrás, que reflete na parede, né, fica, dá um efeito legal, monitor gigantesco, então tá aí, num preço legal, principalmente no cartão. Bom, pessoal, aqui no AliExpress, nesse dia primeiro, ainda as placas de vídeo estão se mantendo no preço interessante, né, e quando a gente fala preço interessante, tô me referindo a R$ 1.060, a R$ 1.060 que tem compensado no Ali, principalmente a versão de 3 e a versão de 5 GB, tá, pessoal. Aqui na SZCPO Store, que é uma das maiores empresas do Ali, uma das mais bem avaliadas e conceituadas, essas placas são usadas, e as avaliações que a gente tem percebido do pessoal são bem positivas, né, só que aquele negócio, a placa é usada e você não tem garantia, se você avaliar por aqui, olha, 5 estrelas e 4 estrelas, você tem a soma total aqui de 92%, então, é 92 pessoas a cada 100 pessoas se dá muito bem, então você tem uma chance aí de 5% a 8% de não ir tão bem assim, né, é uma placa usada, a gente não sabe como é que tá a vida útil dessa placa, não sabe como é que é a procedência, então a questão de durabilidade e longevidade é uma coisa incerta, eu mesmo já comprei uma placa no Mercado Livre há muito tempo atrás, ela durou 6 meses, depois parou de funcionar, então você está à mercê disso, então é bom que eu deixe isso claro, porque a gente não tem como falar com você, vai durar tanto tempo, eu te explico o seguinte, é uma coisa incerta, pelo preço, tá compensando, mas a gente não sabe quanto tempo que essa placa vai ficar funcionando, então eu tô sendo bem transparente com vocês, você tem essa 1060 de 3GB, que eu vou aconselhar o modelo da MSI ou o modelo da ASUS, eu peguei o da ASUS aqui, que foi até testado pelo Yuri Rangel recentemente, uma placa bem interessante, ela tá saindo a R$ 1.258, tem um cupom aí agora de R$ 114, que é o JP Games, eu acabei de testar ele, ele tá funcionando o cupom, então de R$ 1.258 você vai pagar R$ 1.144, R$ 1.060 de 3GB, atualmente essa placa, ela tem um poder próximo de uma R$ 1.650, tá, a R$ 1.650 tá até ganhando da R$ 1.060 de 3GB, mas é uma diferença pouca, né, é mais ou menos o mesmo poder, tem em vogos que a R$ 1.060 chega até a render mais, então é bem interessante, né, essa proposta por R$ 1.144 e você vai ter também aí a versão da R$ 1.060 de 5GB, a R$ 1.060 de 5GB você tem dois tipos de placa, você tem uma placa baseada no chip da R$ 1.060 de 6GB e tem a R$ 1.060 de 5GB baseada no chip da de 3GB, no caso essa versão aqui é da Galaxy, ela tem R$ 1.280 CUDA baseada aí na R$ 1.060 de 6GB, né, o Skanda Souza, né, o Alexandre, eu gosto muito do canal dele, a gente é um parça aí, ele fez o comparativo, né, da R$ 1.060 de 3GB vs 5GB, então entre no canal dele lá, dá uma força lá, se inscreva, tem muito conteúdo interessante que ele traz aí, e o conteúdo dele, o trabalho dele é bem sério, eu super recomendo, então você depois lá dá uma estudada lá pra você ver o que compensa mais. A placa de R$ 1.060 de 5GB, ela é interessante pra jogos mais pesados, entre eles o Ozone, né, se você quer vogar muito o Ozone, eu acho interessante essa placa, porque o Ozone, ele exige muita VRAM. Essa placa tá saindo por R$ 1.525 com R$ 114 de desconto, você vai pagar nela R$ 1.411,00, então tem uma diferença aí de uns R$ 300,00 aproximadamente da versão de 5GB vs a versão de 3GB. Com relação à performance, essa aqui, a versão de 5GB, baseada na R$ 1.060 de 6GB, tem uma diferença que não é tão grande uma placa da outra, mas essa aqui, ela rivaliza melhor que a R$ 1.650,00, ela chega até a superar R$ 1.650,00 em vários cenários. Então ela tá saindo por R$ 1.411,00, enquanto a versão de 3GB tá saindo aí por R$ 1.144,00, e você do outro lado vai avaliar se compensa, lembrando aquilo. Não tem garantia, a gente não sabe o quanto tempo que essas placas vão continuar funcionando, tá bom? E pelo lado do Brasil, a gente tem a Combat Informática com a R$ 1.050,00 da Galaxy, tá? É um dos melhores modelos, tá saindo aí a R$ 1.480,00, com o nosso cupom GIGAGAMES, você vai pagar nela R$ 1.450,00, pro pessoal que é do Sul-Sudeste, frete grátis, tá? E você vai ter também na Terabyte a própria R$ 1.650,00, com Overclock, GDDR6, com dois anos de garantia, saindo a R$ 1.899,00, tá aí pra vocês estudarem. E quando a gente realmente avalia o seguinte, foi taxado a R$ 1.060,00 de 3GB, tá saindo por R$ 1.144,00. Considerando uma taxação média de R$ 300,00, então ela vai sair quase a R$ 1.500,00, enquanto que a versão aí de 5GB da R$ 1.060,00, tá saindo por R$ 1.411,00, e taxado fica aí R$ 1.711,00. Então, taxado, essas placas se aproximam mais do preço das placas BR, principalmente a R$ 1.060,00 de 5GB, taxada, ela vai chegar próximo do preço de uma R$ 1.650,00, com Overclock DDR6, com dois anos de garantia. Tudo bem que esse aqui é o preço à vista, né? O problema do Brasil é mais o preço a prazo, mas quem vai comprar à vista, realmente, se você puder apertar o tiquinho, compensa comprar no Brasil, porque você tem uma placa nova, você tem uma placa com dois anos de garantia, então você tem uma segurança bem maior. Aqui na Terabait, eu sou um passo oficial, consigo te dar aquela força em caso de problemas. Deus abençoe a sua vida, feliz 2022, estamos juntos, deixa o like, a live, daqui a pouco, tá? A gente vai fazer aí às 18 horas, é nóis, até a próxima. E aí